Hey guys, what's up? Aqui é o Ronaldo, uma cena da English Experience com mais uma Fast Tip. Uma dica rápida de inglês com conteúdo relevante que você vai utilizar de fato no seu dia a dia quando você estiver falando inglês. Me diz aí, você já viu ou ouviu essa expressão que vai aparecer aí na tela? Você sabe o que ela significa e como pronunciá-la? Então acompanha aí o vídeo que eu vou te falar. Gente, a pronúncia correta é let bail, let bail. Do jeito que você está vendo escrito aí, tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. Gente, ela é usada para quando você quer falar assim, cai fora, sabe? Bora cair fora daqui, let bail, bora cair fora daqui. Aplicação de uma frase. Man, this party is boring, let bail. Ó, e antes desse vídeo terminar, eu preciso te lembrar de não se esquecer de se lembrar de já se inscrever no canal, já deixar o seu curtir aqui no vídeo e se você tem alguma dúvida, alguma expressão que talvez você tenha visto no vídeo ou tenha lido em algum livro, em algum lugar, coloque aqui nos comentários que eu vou gravar, vou preparar um conteúdo super bacana aí a partir do seu comentário. Ah, e aproveito que você já chegou até aqui e dá uma olhada na descrição desse vídeo porque tem uma série de links bem interessantes, como por exemplo, para o meu curso de inglês gratuito, para o meu e-book Estratégias para Falar em Inglês e você destravar o seu inglês de uma vez por todas. Então dá uma olhada aqui na descrição do vídeo que vai ter um conteúdo super bacana esperando por você. So, that's it guys, see you, bye bye. Tchau, tchau. Tchau.